Olá, amigo e amiga do Estratégia. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula de hoje será uma aula de exercício. Vamos resolver um texto da Banco Sesc Grand Hill. Se você já é acostumado a estudar para concurso, você já deve saber que os textos da Banco Sesc Grand Hill são imensos, são longos. Então, como você viu lá na aula demonstrativa, primeiro você deve ler, principalmente quando for da Sesc Grand Hill, você deve ler primeiro as questões, porque senão você vai perder um tempo imenso e o tempo para você durante a sua prova é muito precioso. Então, leia primeiro as questões. Depois que você já tiver uma ideia de que palavras você vai procurar no texto, aí você vai para o texto ou, dependendo do seu nível de inglês, você pode até deduzir nas questões qual será a resposta. Mas o importante é que você tenha compreensão máxima da língua inglesa, entenda as palavras, para que você possa resolver a sua prova, as questões com consciência, de forma consciente. Ainda mais se eu não tiver consciência em nenhuma dessas questões. Bom, então aí você vai ter que atirar no escuro, né? E se não der para acertar, você volta para cá para a estratégia, que a gente continua na luta. Então, vamos lá. Espero que você já tenha estudado, resolvido as questões desse texto, certo? E agora nós vamos iniciar resolvendo as questões e no final, quando eu terminar de resolver todas as questões, eu passo para a tradução do texto. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. A primeira questão é de número 21. Diz assim, A intenção do autor no texto é Tipo de questão que cai aos montes. Pergunta assim, quer saber se o candidato sabe qual é a ideia geral do texto. Então, vamos lá. A opção A, ela diz assim Lá no 30, né? Na enunciada do 30, diz assim Por que que eu coloquei o enunciado? Porque é uma dica de como você saber, sem ter que ler o texto, né? Saber qual é a ideia total do texto, certo? Então, o autor, no próprio enunciado que a banca colocou, já diz que o autor, ele defende a Creator Me. Portanto, ele não alerta o abandono dela, certo? A opção A, então, está descartada. Errado. A opção B, Clarify the scope of innovation in business environments and restrain its relevance to certain jobs. Clarificar o âmbito da inovação em ambientes empresariais e restringir a sua relevância para certos empregos. Bem, pessoal, eu coloquei para você o tema, porque, segundo a minha dica, né? O que que você deve observar quando a questão estiver pedindo a ideia geral do texto? Observe o enunciado das outras questões, e se para sua felicidade tiver um tema no texto, o tema já vale dizer muita coisa. Então, eu coloquei aí, why companies need less innovation? Right now you don't show me, ok? Por que as empresas precisam de menos inovação? Only a few innovators, apenas alguns poucos inovadores. Esse é o subtítulo. Então, aí, observando o título e o subtítulo, a alternativa resume de forma correta qual é o principal assunto do texto. Viu aí como a dica é boa? Então, esta é a opção correta. A opção, ela diz, né, que o objetivo, a intenção do autor é clarificar o âmbito da inovação em ambientes empresariais. E, inovação, o texto fala de inovação, innovation, e restringir a sua relevância para certas empresas. O subtítulo também fala em inovação, inoveiros, certo? Vamos ver, então, as outras opções. Vamos analisar as outras, porque que não são corretas. Opção C, blame employees for distorting the original meaning of innovation for their benefit. Culpar os funcionários por distorcer o significado original de inovação para o benefício deles. E a opção é, suggest that top leaders in industrial companies should avoid being innovative. Tradução, sugerir que os leaders de topo em empresas industriais devem evitar serem inovadores. Onde é lá no texto que nós podemos deduzir essas duas opções? O seguinte parágrafo. Therefore, if you are a leader, the next time you think about giving a speech or sending out an e-mail calling for your people to innovate, consider being more specifically about what you really want from them. And, if you really believe that your organization isn't innovative enough, focus your efforts first on the people at the top. Traduzindo. Portanto, se você é um líder, a próxima vez que pensar em dar um discurso ou enviar um e-mail solicitando seus subordinados a inovar, considere ser mais específico sobre o que você realmente quer deles. E se você realmente acredita que sua organização não é inovadora o suficiente, consente seus esforços primeiro nas pessoas que estão no topo. Então, aí você está observando no parágrafo o desfecho do texto, que o autor não está culpando funcionários, mas ele está jogando a responsabilidade de entender o que é inovação nos líderes. Ele também não está incentivando os líderes a não serem inovativos ou criativos, mas ele diz que aqueles que estão no topo é que devem ser. Então, essas duas opções, elas não estão de acordo com o texto e por isso elas estão erradas. A opção D, ela diz assim, Vamos de novo analisar o título O tema de um texto, ele resume o seu assunto principal, como eu já havia falado anteriormente. Então, o que é que o tema está destacando? A necessidade de menos e não de mais inovação nas empresas. Então, quando a opção diz que está incentivando os funcionários a se tornarem mais inovadores, está em contrário ao que diz o texto. Por isso essa opção está errada. Gabarito dessa questão 21, gabarito B de bola. Gente, a minha dica para essa questão, para esse tipo de questão que cai aos montes em concurso, que a banca quer saber do candidato qual é o assunto geral do texto ou o que o autor quer dizer, a sua mensagem principal, mais ou menos assim. A minha dica é, geralmente, essas questões, esse tipo de questão, ela vem à primeira. Que é justamente, você não tem a mínima condição de saber qual é o assunto principal do texto numa primeira questão, a não ser que você tenha lido o texto e você não vai fazer isso antes. Então, o que você faz? Você deixa essa questão que estiver nesse molde, você deixa para resolver por último. Primeiro, resolva todas as outras. Por quê? Porque você deixando essa questão por último, quando você, você já vai ter resolvido as outras, você já vai ter ido ao texto algumas vezes, então, já vai ficar bem mais claro para você qual é a mensagem principal do texto. Então, essa é a minha dica que eu tenho certeza que tem ajudado muita gente. Além das outras dicas, de observar o título, observar o subtítulo, observar o que os outros enunciados, não opções, enunciados, dizem, certo? E também pode até observar o parágrafo de desfecho do texto. Ele também já vai lhe ajudar a entender melhor o que diz o texto, a sua mensagem principal, certo? Vamos, então, passar para a próxima questão. Question 22. O fragmento ou segmento para ensinar a todos como pensar, traduzindo ao pé da letra, né? Como pensar fora da caixa. Vamos ver durante o comentário o que é que significa isso, que é uma expressão idiomática. Sugere que os leads da empresa estão o quê? Opção A. Estimulating employees to adapt classic ways of thinking and behaving. Estimulando os funcionários a adotar formas clássicas de pensar e de agir. Os funcionários já pensam de forma clássica, convencional. Então, a opção, ela traz uma ideia oposta àquela que diz o texto. Opção errada. Opção B. Defending that all workers must learn to organize their materials in classified boxes. Defendendo que todos os trabalhadores devem aprender a organizar os seus materiais em caixas classificadas. Essa não tem nada a ver, né? Quando ele fala a palavra box, ele não está se referindo a uma caixa literal, ao objeto caixa. Ele está falando, é uma expressão idiomática, que nós vamos ver daqui a pouco o significado. Então, essa opção está descartada também. Opção C. Showing their employees how to look further and see things from unconventional perspectives. Mostrando a seus funcionários como olhar mais longe e ver as coisas de perspectivas não convencionais. Vamos ao texto. Too many of them are exhorting all of their employees to be more innovative, providing classes and workshops designed to teach everyone how to think outside the box. Muitos deles estão exhortando todos os seus funcionários a serem mais inovadores, providenciando aulas e oficinas destinadas a ensinar todos a como pensar mais longe. Aí eu coloquei para você a extra information, né? Que é a terminologia. Explicando para você o que é thinking outside the box. O que é essa expressão. Que é muito usada por sinal. A expressão think outside the box significa pensar fora da caixa. O que é, né? O pé da letra. É pensar de forma diferente, não convencional ou a partir de uma nova perspectiva. Essa frase muitas vezes ela refere-se ao pensamento criativo e inteligente. Isso às vezes é chamado de processo de pensamento lateral. O slogan ou clichê tornou-se simplesmente utilizado em ambientes de negócios, especialmente por consultores de gestão e outros executivos e tem gerado uma série de slogans publicitários. Pensar fora da caixa é procurar mais. É tentar não pensar nas coisas óbvias. Óbvias, mas pensar além disso. Então, feito isso, agora que você já sabe o que significa, você vê que a explicação é em sentido figurado, né? Essa expressão thinking outside the box. Significa ver as coisas de um ponto de vista diferente. E a alternativa expressa exatamente a mesma mensagem textual. Por isso, essa é a nossa alternativa correta. Alternativa de letra C de casa. Vamos ver por que as outras duas são erradas. Opção D Encontrando maneiras para criticar os processos de pensamento laterais dos executivos de negócios que contradizem as ideias convencionais. Será que thinking outside the box é isso? Não. A alternativa, ela traz uma definição equivocada. Do significado. Aí, na aula escrita para você, eu coloquei também o que é o lateral thinking. Certo? Vamos para a opção E. Planejando novos cursos e sessões de treinamento que ensinarão os trabalhadores a seguir todas as normas para procedimentos fora da empresa. A expressão outside the box não tem nada a ver com trabalhos externos. Ou procedimentos fora da empresa. Esse outside aí não quer dizer isso, né? Mas sim a expressão idiomática como nós já vimos. Portanto, opção errada. Gabarito C de casa. Questão 23. 23. In only a limited number of people in any company really needs to be inovated. The fragment really needs to be transmitted the idea of. In apenas um número limitado de pessoas em qualquer empresa realmente precisa ser inovador. Esse segmento, ele realmente precisa ser, transmite a ideia de que? Opção A. Minor ability. Habilidade menor. Strong necessity. Necessidade forte. Weak possibility. Possibilidade fraca. Severe regulation. Regulação severa. Ou inevitable advice. Conselho inevitável. Você dando assim uma visão geral das questões, você observa, né? Que cada opção, ela apresenta um adjetivo acompanhado de um substantivo. Veja a palavra que é usada lá no enunciado. Really. Really significa realmente, muito, mesmo ou sério. Então, dois adjetivos que transmitem a mesma ideia do really é o strong e o severe. Então, você já elimina aí as letras A, a letra C e a letra D. O need significa necessitar ou precisar. Que é equivalente ao necessity, que é necessidade. Então, a expressão, really needs to be, transmite qual é a ideia? A ideia de necessidade forte. Gabarito da questão, gabarito B de Bola. Próximo. Nos fragmentos, this will inspire people to come up with new ideas that will revolutionize the long-term strategic and financial prospects of the company. And customers can't rely on what they're going to get. Come up with and rely on could be replaced in the tax with respectively. Nos fragmentos, isso irá inspirar as pessoas a inventar novas ideias que irão revolucionar as perspectivas de longo prazo estratégico e financeiro da empresa. Em, os clientes não podem confiar no que eles irão conseguir. Linhas 52 a 53. Inventar e confiar. Em, poderia ser substituído no texto por respectivamente. Opção A, suggest and depend on, sugerir e depender de. B, propose and calculate, propor e calcular. Supply and understand. Letra C, suprir e entender. D, borrow e count on, tomar emprestado ou contar com. Discard, letra E, discard, descartar. E believe in, acreditar em. Então, aí no enunciado, ele deu, ele quer que você acerte duas palavras ao mesmo tempo. Ele quer que você saiba o que significa come up with e rely on. Come up with, preste atenção a esse verbo frasal, porque ele é muito importante e cai muito em texto. Toda vez que o come, o verbo come, vier acompanhado do up e do if, essas três palavrinhas vão significar inventar, planejar, produzir, gerar. Que é equivalente a, a opção lá que diz, suggest, sugerir, propor ou recomendar. E também é equivalente ao propose, propor ou sugerir. Então, dando uma olhada nas opções em geral, você vê que a opção A e a opção B, elas coincidem com o significado do camapo if. Lembre-se, lembre-se, que o enunciado, no final, ele colocou o que? Respectably, respectivamente. Então, o camapo if tem que ser o significado da primeira palavra, palavra da esquerda. E o rely on tem que ser o significado da segunda palavra, um após o outro. Então, aqui é o seguinte, já que nós vimos que o primeiro verbo, ele é pá de sinônimo dos primeiros das letras A e B, então, o que você faz com as letras C, D e E? Você descarta. Você não vai perder o seu tempo com as letras C, D e E, porque você já viu, ou já sabe, que a primeira palavra não tem nada a ver com o significado de camapo if. Vamos agora partir para a segunda palavra, rely on. Rely on significa confiar, depender de, contar com, que é equivalente a depend on, depender de. Então, camapo if, ir e lay on são, respectivamente, equivalentes a suggest e depend on, que é a letra A de avião, certo? Gabarito da questão, letra A de avião. Você viu aí, você viu aí que essa questão, ela foi uma questão que ela pediu diretamente significado de sinônimos, né? Importante isso, mais uma vez eu falo, bato novamente na mesma tecla, como é importante você conhecer os sinônimos de palavras. Vamos agora para um quadro de vocabulário de reforço. Acompanhe comigo. Procedure, procedimento. Sales, staff, equipe de vendas. Todas as palavras desse quadro, memorizem. Todas elas são importantes para os textos de língua inglesa em concurso. 25. 25. Nos parágrafos 6 e 7, os contextos de um set de filmagem e um restaurante criativo são mencionados para ilustrar o fato de que Opção A Those are the only areas in which innovation is definitely not welcome. Estas são as únicas áreas em que a inovação definitivamente não é bem-vinda. Lá no texto diz assim, Even a high-tech company doesn't want or need its finance department or sales staff to be truly innovative. Até mesmo uma empresa de alta tecnologia não quer ou precisa de seu departamento financeiro ou de equipe de vendas para ser verdadeiramente inovador. Está certo ou está errado? Errado. Porque no segmento é citado também uma empresa de alta tecnologia, como exemplo de uma outra área onde a inovação não é bem-vinda. Lá na opção A, ele só citou o quê? Ele disse que essas são as únicas áreas em que a inovação definitivamente não é bem-vinda. Será que é só na área do set de filmagem e do restaurante criativo? O texto diz que não, o texto incluiu também uma empresa de alta tecnologia. Portanto, descartado, descartado a opção A. Dica. Cuidado com esses conectivos que restringem. Certo? Como definitivamente no enunciado significa definitivamente é uma coisa que está restringindo. geralmente essas opções, não estou dizendo que todas, mas se for o caso de você não saber, né? Nem o rumo de qual é a resposta certa e tiver que no último caso chutar, geralmente ela é errada, né? Por quê? Porque ela está restringindo. E as exceções, né? Que geralmente há. Então, palavras como essa, ou então com a palavra only, que significa apenas, somente, certo? Com o passar do tempo, com o treinamento da resolução de questões, você vai adquirindo esta habilidade, certo? Vamos então para a opção de letra B. E a opção C. Traduzindo. Apenas atores e cozinheiros estão autorizados a tomar ações inovadoras em seus trabalhos. Chefes de cozinha e diretores de cinema devem distinguir-se em inovação, assim como cada funcionário da empresa. O que é que o texto diz? Pense em um set de filmagem. O outro segmento do texto diz assim. Se os cozinheiros ou chefes inovarem, perdem a consistência e os clientes não podem confiar no serviço deles. As duas opções estão erradas. Por quê? Porque o texto deixa bem claro que os funcionários de cinema e os chefes de cozinha, eles não devem inovar, certo? E aqui, a opção, ela está dizendo que só eles devem inovar. Então, está totalmente o contrário. O que foi que eu falei? A palavra ONLY, a palavra que está restringindo. Opções erradas. Vamos para a próxima, letra D. Todos os funcionários da indústria do entretenimento são ensinados a ser inovadores e criativos o tempo todo. O texto diz assim. Pense em um set de filmagem. Para cada escritor, diretor ou ator na folha de pagamento, há ordens de pessoas que têm que ser tecnicamente competentes, consistentes, pacientes e disciplinadas em suas responsabilidades. Se eles inovarem, o projeto se transforma em um caos. A palavra consistent significa consistente, constante, equitativo e invariável. Um dos adjetivos dos funcionários é consistente, ou seja, é o oposto de inovativo. Então, a opção está errada. E a opção de letra E. Em todos os contextos de negócios, inovação e criatividade são aptidões essenciais para apenas uma parte dos profissionais. Pessoal, essa é a opção correta. A inovação não é para todos, mas apenas para uma parte dos profissionais em todas as áreas. Então, o gabarito desta questão de número 25 é gabarito, letra E de estratégia. E aqui nós terminamos a aula de hoje. Como eu falei, o texto é longo, então não vai dar para a gente terminar apenas uma aula. Vamos continuar, então, com a resolução dessas questões na próxima aula. Grande abraço e até logo!